E aconteceu neste domingo o almoço beneficente promovido pelo Rotary Clube Caratinga Leste. Toda a renda revertida para o recanto dos idosos ou asilo Pastor Geraldo Sales, como também é conhecido. Uma nobre iniciativa em apoio ao Natal Solidário do Supercanal. Um cardápio recheado de pratos deliciosos e um sabor a mais, um sabor de solidariedade. Assim foi marcado o almoço beneficente promovido pelo Rotary Clube Caratinga Leste durante a manhã e tarde deste domingo. Toda a renda obtida com o almoço foi destinada ao asilo Pastor Geraldo Sales, mais conhecido como Recanto dos Idosos. O Rotary Clube se sensibilizou em ajudar o recanto dos idosos após o lançamento da campanha Natal Solidário 2013 do Supercanal, que este ano vai beneficiar o asilo. O Ziel Moreira, diretor administrativo do Recanto dos Idosos, demonstrou gratidão a todos os rotarianos. Às vezes falta palavras, na verdade, para agradecer a importância dessa iniciativa do Rotary Clube. Mas a gente vê que é uma iniciativa singular, falta palavras, na verdade, para expressar a alegria que a diretoria do Recanto dos Idosos fica em ver um trabalho, um evento deste aqui sendo promovido em prol da nossa instituição. Palavras, poderia procurar palavras, mas não tenho, na verdade, uma palavra certa para agradecer a tão importância deste trabalho que está sendo efetuado aqui neste momento, deste evento que está sendo feito aqui. Durante um momento de confraternização e solidariedade, o Ziel também destacou que a renda arrecadada por meio do almoço beneficente promovido pelo Rotary Clube Caratinga Leste será de grande valia para o Recanto dos Idosos. Olha, na verdade, nós já começamos até com o presidente do Rotary Clube, que é o Ari Soares, e já começamos até a passar para ele uma das finalidades dessa renda, aonde nós iremos estar investindo. E é importantíssima essa renda para a gente e vai ser de grande valia para os nossos idosos ali. Os rotarianos, mais uma vez, não mediram esforços para ajudar a quem precisa. Ari Soares, presidente do Rotary, falou da satisfação em beneficiar o Recanto dos Idosos e agradeceu a todos que, de uma forma ou de outra, abraçaram a causa. O Rotary Clube Caratinga Leste, a finalidade dele é ajudar as pessoas, ajudar algumas entidades. E desta vez nós escolhemos o asilo Geraldo Salles, porque nós tivemos lá, viu a carência que está hoje. Então, por isso, nós dedicamos todos os companheiros a ajudar. E esse almoço hoje é beneficente, a renda total será investida só para eles. E, deus de bom, eu já queria agradecer a todos os companheiros que ajudaram e esses convidados também que estão aqui almoçando conosco hoje, compartilhando, companheirismo e ajudando a entidade tão que precisa e tão séria que está lá agora, compartilhando. Além de vice-presidente do Rotary, Felipe Bezerra é dentista. Ele ressaltou que não só se sensibilizou em contribuir para o almoço beneficente, como também estará oferecendo uma avaliação e doação odontológica aos assistidos do asilo Pastor Geraldo Salles. A gente viu a situação, né, a respeito do asilo e junto ao Ari, a gente resolveu ajudar esse período agora, o asilo Geraldo Salles, porque está precisando mesmo, as condições que estavam. E junto a isso, a gente resolveu acompanhar junto ao Rotary, como eu sou dentista, a gente resolveu também doar as próteses, fazer as próteses para quem está necessitando e quem está precisando. Então, uma qualidade melhor, né, de vida para eles. Na ocasião, Ari Soares reforçou sobre a preocupação do Rotary Clube Caratinga Leste em contribuir com as causas sociais. Sempre, sempre o Rotary é isso, os corpos de serviço estão de Caratinga para isso, tem vários clubes trabalhando em porta da cidade. Eu acho que as pessoas que estão vendo esse evento têm que sempre ajudar, deixar seus compromissos e vir almoçar, não só para comer uma comida deliciosa como esta, mas também ajudar as entidades. As entidades são carentes, muitas pessoas não vão visitá-los, aí acham que é normal, mas não é normal. A gente vai lá visitar, a gente vê, eles sempre estão precisando de alguma coisa. Então, se todos vieram e não puderem ajudar pessoalmente, mas se vier em um evento como esse, está ajudando de uma forma ou de outra. Deixar um domingo, tirar um domingo para eles, não só lazer, mas para ajudar as pessoas também, é isso que nós precisamos. Nós estamos trabalhando essa semana toda, vendendo os ingressos, e hoje trabalhando, todos os rotarianos trabalhando. E eu quero agradecer a cada um que está aqui trabalhando, e vocês da imprensa também que têm nos ajudado, divulgando o nosso trabalho. E o outro é isso, queremos sempre, sempre, sempre ajudar.